Mas os banqueiros são inteligentes e desde o século XII eles atuam de maneira invisível, parece que não tem banqueiro no mundo. Vocês não veem um banqueiro brigando com o prefeito, com o governador, com o ministro, em CPI, nada, banqueiro domina a cena e é invisível. Isso eu não tô... Quando a gente lê Fernando Brodel, aquela trilogia sobre economia material, economia e capitalismo, o Fernando Brodel conta na Escola das Análises como é que os banqueiros são invisíveis desde o século XII. O banqueiro domina, a orquestra e não aparece. Então não tem polêmica com o banqueiro. Aqui no Paraná tem um caso clássico, né? Nem quando perde um banco, como foi o Bamerindos, o Zé do Banco se revoltou. O banqueiro não entra em polêmica, inclusive quando perde o banco. Imagina, perder um banco não é como... Sei lá, perder uma casa, perder uma paixão. Perder um banco é uma coisa gigantesca. Eu digo não pra mim, mas pra um banqueiro. Mas o banqueiro entende as regras do jogo. E ele silencia. Porque ele sabe que nesse jogo aí ele podia perder muito mais. Então ele guardou algumas fazendas, uma grana lá fora, que é o que a burguesia realmente maneja bem. E vai ter vida longa, ele e os netos dele. O Zé do Banco aqui não precisam fazer uma vaquina e caridade pra ele, que ele tá passando muito bem, vai terminar seus dias bem.